Os condomínios chamados horizontais são um fenômeno relativamente novo na experiência brasileira, das cidades brasileiras. É um fenômeno que talvez não tenha mais do que três ou quatro décadas, em que vem se expandindo crescentemente nas cidades brasileiras. E também, não só nas cidades brasileiras, mas nas cidades também da América do Sul, da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa, e talvez até da Ásia, também da África. Ou seja, de quase todo o mundo. Mas no Brasil, nós sempre tivemos os chamados condomínios verticais, que são prédios de apartamentos. O nome condomínio significa áreas de domínio comum. Então, é diferente de uma casa ou um lote dentro de um parcelamento urbano da cidade. O domínio comum é quando se tem um conjunto de casas ou apartamentos com áreas em comum para essas unidades. Na tradição brasileira, nós sempre tivemos condomínios verticais, prédios de apartamentos. E temos agora, há algumas décadas, os chamados condomínios horizontais, casas com áreas em comum fechadas. Temos também casos, como por exemplo, o mais típico da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, em que há também situações de condomínios verticais, de prédios de apartamentos, que são fechados entre si. Como por exemplo, em Brasília, nós temos também a situação da octogonal. Mas esse fenômeno dos condomínios horizontais, eles cresceram muito, nas últimas décadas, fortemente associados à ideia da questão da segurança. A ideia de ter um lugar seguro das ameaças que a violência urbana vinha e vem gerando. Então, o argumento de um espaço recolhido, um espaço fechado em geral, e com atrativos e amenidades seguras, vamos dizer assim, é um fenômeno crescente, especialmente dialogando com esse contexto de violência urbana. Mas eu diria que não é só o tema da violência urbana. Existem aí outros fatores que entram também nesse processo urbanístico, sociológico, cultural. Enfim, que tem várias dimensões contemporâneas. Um deles, muito forte, é o fato de que nós temos cidades no Brasil onde há uma forte segregação social. Forte segregação social no sentido de que as cidades demarcam muito claramente territórios exclusivos para específicos segmentos sociais. Então, isso tem toda uma dinâmica na herança e na tradição urbanística das cidades brasileiras, mas esse fenômeno da segregação social, a separação muito forte dos segmentos sociais na cidade é um fenômeno crescente e, curiosamente, é um fenômeno que é paradoxal com a própria ideia de cidade, porque cidade, tradicionalmente, historicamente, sempre foi lugar de oportunidades, lugar de agregação e lugar de convivência dos diferentes, lugar, portanto, de mistura. Então, essa ideia de segregação, ela vai um pouco não, ela vai bem na contramão da ideia de mistura. O segregar é exatamente o oposto de misturar. É especificar, separar, isolar. Tem esse sentido, né? E, então, nesse sentido segregador, que é um sentido muito forte também, tomado pela dinâmica urbana brasileira nas últimas décadas, né? O condomínio horizontal, eu insisto em dizer horizontal para diferenciar do vertical, o prédio de apartamentos, que é também um condomínio, né? Mas a diferença é que o condomínio horizontal, ele come muito espaço, né? Espaço no chão, espaço da cidade. Enquanto que o condomínio de apartamentos, que tem toda uma história, uma trajetória, ele responde a outras lógicas que a urbanização trouxe ao mundo contemporâneo. Mas esse sentido segregador é muito característico da experiência dos condomínios horizontais brasileiros. Ou seja, espaços separados, segregados, onde somente os iguais, que fazem parte daquele segmento social, que partilha de valores comuns, se isola, né? E se sente seguro, e se sente, vamos dizer assim, no seu lugar, porque identificado com pessoas semelhantes, que compartilham ou partilham de valores semelhantes. E os condomínios horizontais, então, passaram a ser verdadeiros feudos, onde somente os iguais, né? Teriam entre si o convívio garantido e a salvo das ameaças dos diferentes, né? E esse tem sido também um fenômeno contemporâneo muito forte. Ocorre que com a proliferação muito grande desses condomínios horizontais, eles vêm formando, eu diria que feudos ou guetos nas cidades, né? Sobretudo em áreas de expansão urbana, em áreas novas, que expandem o tecido, a malha urbana, né? Em áreas que vão ganhando espaço, por exemplo, no campo, nas franjas peri-urbanas, né? E são feudos ou guetos que vão crescendo nas cidades, E eu diria que tem um forte componente anti-cidade nos condomínios. Anti-cidade, ou seja, uma opção, um modo de vida que, ao mesmo tempo, é considerado urbano e, ao mesmo tempo, não é necessariamente urbano. Do urbano tradicional, da cidade como lugar de convívio, das diferenças, da mistura não só de pessoas de diferentes segmentos sociais, mas da mistura de atividades, né? De comércio, perto de moradia, perto de usos de instituições, de prestações de serviços, etc. e tal. São especializações, vamos chamar assim, né? E tem essa característica anti-cidade, um pouco. Tem esse componente, esse viés anti-urbano, um pouco. E ele também tem traços, essa tendência, da dinâmica de urbanização norte-americana, das cidades norte-americanas, onde houve historicamente um processo em que famílias, segmentos sociais, foram saindo dos centros tradicionais de cidades, dos bairros tradicionais, indo, se deslocando para morar nas periferias, nas chamadas áreas de subúrbio. Ocorre que subúrbio no Brasil tem uma conotação pejorativa. O suburbano no Brasil é, tradicionalmente, aquele que mora afastado, que mora longe, tem uma conotação pejorativa, eu diria negativa. Já o subúrbio americano, norte-americano, ele teve uma conotação diferente. Lá mora a classe média alta, lá moram os ricos. E o próprio nome sub, urban, sub, urban, significa que não é bem, nem é bem urbano, é sub, urban, e nem é bem rural. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Brasília, isso muito fortemente caracterizado, né? Por exemplo, o Lago Norte, o Lago Sul, o Parkway, os chamados condomínios ou parcelamentos irregulares, são áreas que não são nem bem urbanas, no sentido de que tem uma densidade muito baixa. Densidade é um conceito urbanístico que traduz o número de pessoas num mesmo espaço. A densidade em Brasília já é uma densidade baixa para os padrões das cidades tradicionais, né? Só para você ter ideia, Copacabana, no Rio de Janeiro, tem uma densidade de... Alcança densidades de 2 mil habitantes por hectare. Em 10 mil metros quadrados, 2 mil pessoas morando. Em Nova York, 4 mil pessoas por hectare. Em Brasília, numa superquadra, em média, nós vamos ter 350, 400 pessoas por hectare. Já é uma densidade baixa. Em áreas como essa que eu estou comentando, que tem essa característica suburbana, nós vamos encontrar densidades de 100, 80 habitantes por hectare. Ou seja, é muito pouca gente num mesmo espaço, o que torna, portanto, a infraestrutura muito cara. É muito caro ter pouca gente usufruindo de uma mesma infraestrutura. Mais gente usufruindo dessa mesma infraestrutura no mesmo espaço, significa que é uma economia urbana, nesses termos. Então, acho que o fenômeno dos condomínios vertes horizontais é um fenômeno crescente. ... ... ... ... ... Amém.